Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo e vou te falar uma informação nada boa, muito pelo contrário, uma notícia ruim envolvendo um jogador titular da equipe do Flamengo e tem também informações sobre o time titular que vai a campo para pegar o Palmeiras nesse domingo e olha, surpreendente a informação, ninguém imaginava, mas o Tite esboçou mudanças importantes no time do Flamengo para pegar a equipe paulista nesse domingo lá no Allianz Parque, isso tudo e muito mais no vídeo de agora mas antes o recado da nossa querida KTO, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil lá você encontra as melhores odds, os melhores mercados, tudo o que você precisa para fazer sua fezinha a sua aposta e garantir aquela grana extra, utilizando o código Vene, tem direito a bônus, freebet nossa, mas odeio, não gosto de escrever Vene, calma, eu vou ajudar vocês, o link está aí na descrição clicando nesse link, você vai direto para a página já com código promocional você não vai nem ter o trabalho de digitar o código, pois é, está vendo? eu, Venezinho, estou ajudando a sua vida, te dando a boa em casa de apostas, KTO é melhor e o código promocional você nem precisa escrever, é só clicar no link aí na descrição também não deixe de se inscrever no canal, ativa a notificação compartilhe o vídeo com os amigos, com as amigas e vamos fazer o canal Vene Casagrande crescer igual ao Flamengo se quiser colaborar de maneira financeira tem um pix aí na descrição galera, antes das principais informações que eu mencionei no começo do vídeo trazendo só uma atualização vocês se recordam que no último vídeo eu falei que o Rodolfo Landim em um vídeo publicado pelo Paparazzo Obrunego ele cutucou o Palmeiras, não entendi que o Palmeiras só vai jogar no Allianz Parque mesmo com uma arquibancada impossibilitada por conta do show do Soeto, Belo enfim, rapaz, por falar em Belo, que história, hein? mas deixando a vida, essa fofoca alheia aí isso aí eu deixo para o Léo Dias mas a Leila Pereira ela respondeu ao presidente Rodolfo Landim em uma declaração ao GE ela disse o seguinte a declaração do Landim me causou bastante estranheza que eu me lembre ganhamos a Libertadores de 2021 e a Supercopa de 2023 contra o Flamengo em campo de grama natural, não é? o Landim sabe muito bem que o campo de grama sintética do Allianz Parque não oferece qualquer vantagem técnica ao Palmeiras o gramado, inclusive, acabou de ser formado para que tenhamos sempre grandes jogos em nossa casa se o Landim estivesse mesmo preocupado com a qualidade do gramado o campo do Maracanã estaria em melhores condições fecha aspas galera, na boa a Leila Pereira, vocês podem não gostar dela mas ela sabe dar uma resposta e essa última parte aqui, ó se o Landim estivesse mesmo preocupado com a qualidade do gramado o campo do Maracanã estaria em melhores condições com todo o respeito, ela está certa o gramado do Maracanã é horrível e ele acha o quê? que esse gramado do Maracanã prejudica só o Flamengo? prejudica todo mundo então o Landim tem que parar com essa história de grama sintética o Flamengo tem que ganhar na bola tá bom? na bola lembrando, no Campeonato Brasileiro o Palmeiras não ganha do Flamengo desde 2017 vamos ver qual será o placar nesse domingo e pra esse domingo você já sabe se a Cebolinha está fora porém não é por conta só do tornozelo o Flamengo divulgou nas redes sociais nesse sábado que um exame constatou uma lesão na pontuílha direita ou seja é um outro problema físico no atleta Everton Cebolinha e a expectativa, galera é que Cebolinha ele está fora no jogo contra o Palmeiras contra o Bolívar no meio de semana pela Libertadores e dificilmente pega o Botafogo no outro final de semana desfalque extremamente importante para o técnico Tite a ver se o Bruno Henrique vai conseguir dar conta nessa sequência complicada que o Flamengo terá pela frente o Flamengo vai ter pela frente Palmeiras, grama sintética Bolívar, altitude 4 mil metros Botafogo, clássico regional ah, o Botafogo está fraco é clássico e é jogo 11 horas da manhã fisicamente falando muda muito e se tiver calor no Rio de Janeiro então esquece e para aqueles que acham assim nossa, o Cebolinha não vai fazer falta gente, pelo amor de Deus não tem a menor noção do que está falando a verdade é essa e para esse domingo para encarar o Palmeiras o técnico Tite promete duas mudanças importantes vocês vão se recordar que no último jogo contra o São Paulo o Tite foi obrigado a poupar Arrascaeta e Luiz Araújo ele acabou botando Luiz Araújo no jogo porque o Cebolinha se machucou não teve jeito o Arrascaeta poupado no banco de reservas para esse domingo para pegar o Palmeiras o que o Tite esboçou na atividade de hoje tirou o Nico Delacruz colocou o Arrascaeta calma agora vem o espanto ele tirou o Pedro e colocou o Carlinhos é isso mesmo que vocês estão ouvindo Carlinhos titular contra o Palmeiras nesse domingo e Arrascaeta também titular porém na vaga do Delacruz o Évener e o meio de campo o Alan mantido o Alan foi titular contra o São Paulo mantido agora contra o Palmeiras então diante desse cenário o provável Flamengo para pegar o Palmeiras é Rossi no gol Varela na lateral direita Fabrício Bruno Léo Pereira Ayrton Lucas Alan Pulgar Arrascaeta Luiz Araújo de um lado Bruno Henrique do outro e Carlinhos centralizado é isso mesmo que vocês estão ouvindo antes da minha opinião eu vou trazer aqui um fato na última entrevista coletiva o Tite afirmou que Pedro que está sendo poupado fazia parte de um relatório passado pelo preparador físico Fábio em que constava os jogadores que poderiam ser substituídos no segundo tempo abre aspas para Tite antes do jogo começar Fábio dá um relatório de quem pode substituir um deles era o Pedro e ele e ele disse eu estou bem Nico era outro para o Ayrton Lucas eu disse vou precisar de Tite até o fim do jogo Alan e o BH sentiram câimbra e pediram para trocar beleza tá bom ele está sendo entre aspas obrigado a poupar mas eu vou dar minha opinião na boa a estratégia não sei de quem foi a estratégia se foi só da comissão técnica se foi junto com a diretoria independentemente disso a estratégia está errada como como o Flamengo vai de time titular contra o Novo Iguaçu num calor danado no Rio de Janeiro com um jogo já com o título já encaminhado o Flamengo tinha vencido no primeiro jogo vencido bem como vai de time titular para esse duelo e vai me poupar contra São Paulo e Palmeiras no início do campeonato brasileiro fala pra mim como explicar isso para um torcedor do Flamengo no caso eu eu sou jornalista mas também ouço pro Flamengo e não nego isso na boa que estratégia é essa gente que estratégia é essa não dá pra gente normalizar uma situação dessa é campeonato carioca o Flamengo não ganhou prêmio por ter sido campeão o Flamengo já tinha vencido o jogo de ida de 3 a 0 nem os jogadores do Novo Iguaçu acreditavam mais na virada e ele me entra com o time titular todo titular porque que ele não poupou gente isso é estratégia ah mas no mundo da bola é os caras roeram o osso o campeonato inteiro querem sair na foto do título gente olha só com todo respeito isso é conversa pô isso é conversa conversa que eu digo assim você chama o jogador e fala olha só cara eu entendo beleza você quer sair na foto cara eu preciso poupar a gente vai ter uma sequência importante aí tô pensando lá na frente é estratégia se você não tiver uma estratégia acontece isso ah mas o Carlinhos pode dar gente olha só eu tenho a maior admiração do mundo pelo Carlinhos pela história de vida dele mas o que me faz crer que ele tem condições de substituir o Pedro a altura ou perto do Pedro ele pode queimar minha língua amanhã meter dois três gols fazer gol da vitória enfim ele pode pode mas hoje é assim eu não vou ser engenheiro de obra pronta eu não vou ficar esperando joguinho pra depois dar minha opinião eu vou dar minha opinião tudo bem amanhã ele pode fazer chover lá no Allianz Parque mas gente não dá jogo contra o Palmeiras rival direto na briga pelo título do Campeonato Brasileiro você poupar Nico Delacruz e Pedro tá de sacanagem né a verdade é essa essa pelo menos é a minha opinião você pode comentar à vontade aí deixe seu comentário a sua opinião tamo junto um bom fim de sábado e amanhã tem jogão e tem live também valeu galera abraço até mais